Faz um vídeo igual do Sal Sampaio? Tá bom! Mas pra isso a gente vai ter que ir pra outro lugar. Dá licença que esse vídeo é meu. Hoje é dia de fazer lagosta. Diferente do caranguejo, esse daqui não entra vivo na panela. Você vai precisar de uma panela com água fervendo e bastante sal até ficar com gosto de água do mar. E agora você coloca ela pra descansar aqui dentro. E ela vai ficar fervendo por 10 minutos. Agora você arranca a cabeçona vermelha. Pra quem não sabe, a cabecinha é a minha parte favorita. E pra quem gosta de comer o rabo, é só cortar a casca com uma tesoura e abrir com a mão. Põe uma panela no fogo e um pouquinho de manteiga. E de coração, essa é uma das melhores coisas que você vai experimentar na vida. Nossa senhora!